Atenção, produtor rural! O armazém da cooperativa de Valadares está com um super queimão em fertilizantes e sementes. Aproveite a oportunidade e garanta um plantio de qualidade para a sua fazenda. Faça suas compras pelo telefone ou pelo zap 3277-5130. Tudo em até 3x100 juros. Ofertas válidas até o dia 16 de setembro.